Ministro Agnaldo Ribeiro, vamos agora a sua terra, João Pessoa, Paraíba, conversar com a rádio Correio 98FM, Henrique Lima, bom dia. Bom dia, bom dia Cátia, bom dia Ministro Agnaldo Ribeiro. Ministro Agnaldo Ribeiro, a gente observa que aqui na Paraíba, um dos grandes problemas até, não é comum também no próprio país, é em relação ao déficit habitacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco do Minha Casa Minha Vida, ontem um anúncio, segundo informações, não conta que 7.425 unidades habitacionais vão estar sendo disponibilizadas aqui para o Estado. Esse número é satisfatório e eu queria que o senhor falasse também em relação a um detalhamento aqui para a Paraíba, do Minha Casa Minha Vida. Bom dia Henrique, bom dia a todos os amigos da rádio Correio 98FM. Me cumprimentar a todos os nossos amigos paraibanos, é um prazer poder também como ministro me comunicar com a nossa Paraíba, dar um abraço a todos os paraibanos e dizer que, Henrique, nós temos sim um déficit habitacional expressivo também na Paraíba, mas estamos anunciando também um número expressivo de unidades na Paraíba, você tem razão, são 7.425 unidades habitacionais no nosso Estado da Paraíba. E nós temos aí um atendimento de 190 municípios dos 223 municípios do Estado, ou seja, pela própria característica do Estado, nós temos muitos municípios abaixo de 50 mil habitantes, tivemos uma apresentação também de muitos projetos, e na Paraíba teve uma participação grande dos prefeitos apresentando projetos nesse programa, e em razão disso foi possível selecionar os projetos atendendo praticamente todos, se não todos, mas aqueles, eu diria um número expressivo de municípios no nosso Estado. E essa é uma, nós já temos uma atuação forte lá na Paraíba do Minha Casa Minha Vida, na própria João Pessoa nós tivemos visitando alguns conjuntos habitacionais que estão sendo entregues, recentemente foi entregue o Anny Beriz, melhor dizendo, que foi entregue recentemente, atendendo aí uma grande parte da população, em parceria com o Ministério das Cidades, com o Governo Federal. Temos outros, outras unidades habitacionais que estão sendo entregues em todo o Estado, e isso é que dá margem para a gente explicar para todos que essa modalidade, eu estou ressaltando isso, que é importante ressaltar, é apenas uma modalidade do Minha Casa Minha Vida. Porque às vezes as pessoas falam, Minha Casa Minha Vida 2, essa seleção? Não, isso é apenas uma modalidade que nós estamos operando para atender aqueles municípios abaixo de 50 mil habitantes. Nós temos outras modalidades que estão em andamento, atendendo faixas de renda diferentes e combatendo o índice, o déficit habitacional brasileiro. Nós tivemos um bilhão, é importante ressaltar, já atingidos, um milhão e seiscentas mil unidades contratadas até o dia de ontem. É um número expressivo no nosso país. São, repito, um milhão e seiscentas mil unidades habitacionais contratadas. Com a meta agora traçada e reavaliada pela nossa presidente Dilma, de agora, não mais dois milhões, mas dois milhões e quatrocentas mil unidades habitacionais que teremos pela frente para contratar em todo o país. Henrique Lima, você tem outra pergunta? Tenho, Cátia. Eu tenho duas. Eu queria saber, por exemplo, em relação à burocracia, ministro, a população aqui da Paraíba, a gente sabe que também tem muita gente com uma grande dificuldade de ter acesso às informações e fazer questionamentos sobre o programa Minha Casa é Minha Vida. Vai ter acesso, vai ser fácil a inscrição e participar desse programa de tanto benefício? E eu queria saber que o senhor falasse também um pouquinho sobre a questão política. Aconteceu algum peso político em relação a essa distribuição ou foi uma questão a partir da área? Bom, primeiro com relação à questão da burocracia, isso está sendo muito mais rápido. As informações, como nós já falamos, elas podem ser obtidas através do nosso site, www.cidades.gov.br, de forma que estamos fazendo com a maior transparência possível. E a agilidade na contratação tem sido uma recomendação expressa do Ministério, da presidente Dilma, para a própria Caixa Econômica que está operando e o Banco do Brasil que estão operando o Minha Casa Minha Vida 2. Com relação à questão política, isso foi dito ontem de forma muito clara. Nós estamos atendendo, e essa política é uma política de espírito público que transcende questões políticas partidárias. Nós estamos atendendo, todas as correntes e pensamentos políticos estão sendo atendidas dentro do programa. Portanto, não existe nenhum tipo de cálculo ou cunho político dentro do programa Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro programa do Ministério das Cidades. Eu posso até afirmar, porque a presidente é o espírito dela em qualquer parte do governo Dilma Rousseff.